O mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado O mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente O mundo tá muito gripado, tá cego do olho, tá cego do olho, tá cego do olho